A Prefeitura de Itapevi entregou os prêmios aos vencedores do IPTU premiado, inclusive um carro zero quilômetro. Foi bom, vai ajudar bastante em fazer compra, em não tomar mais chuva, para ir trabalhar. Fiquei muito feliz, né? Muito emocionada. É a realização de um sonho, né? A gente conseguiu a nossa casa e através dela, o carro agora, né? Estamos completos! Pague o IPTU em dia e concorra ao IPTU premiado 2020. A Prefeitura de Itapevi.